olha só a feirinha de artesanato aí todo domingo de manhã e é grande viu galera vai até lá longe vamos indo aí caminhando vamos mostrando para vocês aí essa parte aqui tem os pastéis negócio vendo um monte de mesinha para a galera sentar a galera senta aí bem bacana olá combina a combina do chope olha lá do lado da janelinha dela tem o negocinho para servir o chope ver se dá para aproximar olha lá você pega o chope a mulher já serve ali ver qual qual sabor que você quer já sai tomando eu acho que eu vou parar ali viu vou pegar um acho que eu vou lá pegar um viu olha aí bem bacana filhinha bastante gente também eu acho que vou lá pegar um E aí galera tudo beleza tudo certinho com vocês então tá bom bora conhecer estamos chegando aqui no parque do enga hoje é vamos conhecer esse lugar bacana aí galera olha tem um monte de negócio diferente aí em volta do parque vamos mostrando para vocês aí tá bacana hein tá bem legal vamos lá com a gente bora conhecer então e aí e aí e aí Isso aí galera Bastante verde Lugar bem Arborizado né Bem bonito Tem banheiros Banheiros aqui Pra galera Vários Vários caminhos Já vamos encontrar um pavão Já caminhando aqui Ah tá, um detalhe Tem um pavão caminhando aqui Depois eu vou comentar um negócio com vocês Olha aí, coisa linda Solta aí, andando no meio da galera Queria que ele abrisse Ah não, esse aí não tem rabo ainda Olha que bonito Coisa linda, olha só Olha lá Bacana né Aí, tá vendo que legal Um negócio que eu falei que eu queria comentar com vocês É o seguinte Gente, aqui é um parque Que tem muitos animais silvestres Entendeu? Então aqui não pode entrar com animais domésticos Entende? Cachorro, gato, essas coisas Até com bicicletas Não pode e tal Até por causa daquilo dali Você tá vendo? Um animal andando aqui no meio Aqui durante as trilhas Você encontra vários macaquinhos Entendeu? Esse tipo de coisa Andando Coati Então se você tá com um cachorro aqui De repente um coati pode atacar um cachorro Entendeu? E não tem como defender Então por isso que não pode E tem muita gente que não entende isso daí Não entende que Nossa, tem um monte gente Tem uns par deles Tem um tanto lá pra cima Tão tudo pulando lá nos galhos Olha lá Tão subindo Olha lá Fica só brincando os bichinhos aí Olha lá Olha aqui Olha lá que bacana Olha um monte Tá brincando Tá brincando Bacana né gente Muito bom ter um espaço desse Pra gente poder visitar né Bem legal Vamos lá Vamos caminhar mais aí Aí galera Olha só Tem Essas estradas assim ó Pra tudo que é lugar Esses caminhos assim Tá vendo ó Vários caminhos Entra pelo meio Tal Aqui tem um auditório Bem bacana Aqui no meio Olha só Tá vendo? Então tá Tá cheio desses caminhos Pra você andar Pra tudo quanto é lugar Entendeu? Olha só A árvore que a gente encontrou Que é muito grande Essa árvore gente Muito alta Faz uma copa Lá em cima Olha só Que coisa mais linda A copa dessa árvore Bacana né Olha Que bonito ali Se impressam As veias assim Andando Sabe olha Legal né E alta hein Nossa Bom É isso aí galera Isso aqui é O contato com a natureza É isso daqui Viu né Coisa muito boa Muito bacana Mas vamos lá Vamos caminhando mais aí Tem bastante coisa ainda Aí gente A gente chegou aqui agora A sala verde Que tem aqui no meio Tá Então são vários animais Que tinha aqui Alguns eles empalharam E tal Outros é só os restos Colocaram Lugar Assim De vidros Então é isso daí A gente vai mostrar Pra vocês aqui Tá Obrigada Tchau 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 É um monte de saco. Aqui tem fungos, espécies deles, outros tipos de fungos, umas espécies de árvores. Algas, tipos de abelhas, mariposas. Tem alguns enormes aqui, olha o tamanho desses bizurrão aqui. Olha essa casca de... Meu pai amado. Alguns tipos de cigarra. Vispas. Olha o tamanho desse bicho aqui. Aqui tudo bizurro. Diferente, né? Quantos tipos? Alguns negocinhos de marimbonda, de casinha de marimbondos. Aqui tem mais grilos baratas. E um monte de tipo de borboleta. Que legal, né? Olha só os peixes. Que bacana, gente. Olha o monte de tipo de peixe. Legal. Olha o cascudo. Olha o peixe bitendo. Olha a cabeça. Foi mentira. Olha a cabeçada. Parece um pintado. Essa cabeça não pintada. Um jaú. A minha parte preferida agora. Olha só. Aí as aranhas. Vários tipos de aranha. Aqui tem escorpiões de vários tamanhos. Escorpiões também. Casca de cobra. Pele. Pele. E cobras. Algumas cobras aqui também. Cobra do milho. Esse aqui é um falso coral. E essa aqui é uma coral verdadeira. Aqui, na verdade, tem várias corais verdadeiras. Umas par delas aí dentro. Bem bacana. Olha aqui. Quantos animais. Que lindo. É super bonito. Olha ali. Sabia. Não. É um cachorro. Olha. Cachorro do mato. Raposa. 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 Olha lá. Guati. Gambá. Tatu. Olha o furão. E um porquinho. Que bonito. Menino. Olha a oncinha ali. Uma oncinha de jaguatirica. Meu Deus. Que feio. Uma bola bonita. Olha. Tem um. Como que é o nome disso aqui? Bugio. Tem um bugio. Diferente né galera. Isso aí. Essa parte que a gente tá aqui agora galera. É a parte que antigamente funcionava o zoológico. Entendeu. Que tinha os bichos. Entende. Todas essas partes aqui. Tinha um. Tinha um. Tinha viveiros. Gaiolas. Essas coisas. Gaiolas não. Viveiros mesmo né. Viveirão grande. Jaulas. Ó. Tá vendo. Tem até a cerca aqui ainda. Da onde. Não podia acessar. Entendeu. Então tinha vários. Tipos de animais aqui. Entendeu. Tinha até onça. Tinha onça. Leão aqui. Antigamente. Então. Era aqui que funcionava. É. Antigamente. Então tinha né. Agora. Que não tem mais nada né. Acabou assim. Ó. Ali onde ficava. Aqui onde ficava as tartarugas. Nesse local aí ó. Ficava-se as tartarugas. Tal. O local. Aí essa parte aqui. Onde é dos pedalinhos. Tá. Aqui já do outro lado. Tem as lojinhas ali. Os negocinhos. Aqui onde é os pedalinhos. Onde desce pra dar os pedalinhos. Vamos pro ingresso e desce lá. Vamos subir. Aqui tem um mirantezinho aqui. Vamos subir ali pra ver. Tem mais água? Vamos subir aqui. E aqui dá pra gente ver certinho. Olha aí. Que bacana. Tá vendo. Tá aí o lago. Olha só. Já tá bem. Bem seco o lago. Vamos dizer assim. Ele tá no mínimo aí. Um metro. Um metro e meio. Abaixo do que ele. Sempre foi. Essas estiagens que a gente tem. Nessa falta d'água aí. Baixou demais aí. A água do lago. Mas é isso aí. Olha lá. Pedalinho. Tem bacana. Vários tipos de pedalinho. Tem tipo um naviozinho agora. Pedalinho. Olha lá. Um naviozinho. Daí tem os outros lá que é os. O tradicional. Que é o cisne lá né. Bem legal né. Se quiser vir dar um rolezinho. Tá aí. Vamos lá. Vou mostrar mais. Galera. Olha só. Estamos aqui do outro lado agora. Olha aí. Mais um pavão. E ali na frente tá a fêmea. Olha ela caminhando ali ó. Um casalzinho. Olha lá. Fêmea. E aqui tá o macho. Bacana né. Aí os bichinhos solta. Tá vendo que legal. Bacana né. Olha só. Olha. Aí. Aqui pessoal. É onde é. A gruta. De Nossa Senhora. Tem uma grutinha ali. Essa pra cá. Bem bacana né. Aí ó. Antes era mais. Revitalizado. Isso daqui. Mais bacana. Natal. Agora sei lá. Parece que tá meio. Meio largadão aqui. Sabe. Era mais. Organizadinho. Mais limpinho. Mais bonitinho. Com as flores mais bonitas. Agora só. Cresceu essa ramagem aí. Aí. Ficou estranha. Mas tá bom. É isso aí. Vamos mostrar ali. Que agora ali tem o. Tipo de um parque. Um bosque japonês. Que é o que eles falam ali. Vamos lá. Estamos chegando lá. Aí galera. Olha só. Aqui onde a gente tá chegando agora. Antigamente era um lago. Coisa mais linda. Cheio de carpa. Agora tá tudo seco. Tá vendo. Era um lagão aqui. Tá vendo. Tem até as margens do lago. Ó. Dá pra ver ali. A barragem e tal. Olha lá. Os cantos. E até lá na frente lá. Era um lago. Bem bonito aqui. Cheio de carpas e tal. Coloridos assim. Era bem bacana. Esse laguinho agora tá. Seco. Seco. Abandonado. Mas tá bom. Isso aí. Vamos mostrar mais pra vocês ali. Aqui também gente. Onde eram. Bosca do Japão. Também. Era tudo cheio de águas. Deslocal aqui. Também. Tudo vazio. Tudo seco. Olha só. Aqui também ó. Aqui também ó. Era uma represa. Aqui era tudo cheio de peixe. Agora tá tudo seco. Olha só. Aqui ó. Essa parte aqui ainda tem um pouco de água ainda. Tá vendo. Era tudo assim. Era tudo cheio de água. Aqueles lagos ali. Tudo assim ó. Agora infelizmente só esse daqui que tem. Tem umas tartarugas ali. Que é dali a vinte. Olha aí que bacana. Bonito era quando era tudo assim. Tudo cheio de água. Cheio de peixe. Muito bonito. Mas tá bom. Já estamos terminando o nosso passeio. Agora aqui a gente já sai. Pra ir embora. Vamos lá. É isso aí então galera. Vamos finalizando o vídeo por aí então. Se você gostou deixa o seu like. Curte. Compartilha. Se inscreve no canal aí galera. Dá uma força pra gente. Beleza. Esse aí é o Parque do Engarra de Maringá. Beleza. Valeu. Tchau. 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 Tchau.